Oi gente, hoje eu estou aqui no Parque das Esculturas em Brusque, Santa Catarina. Aqui é onde nós podemos ver 40 esculturas de escultores conhecidos nacionalmente, tais como Tomi Otake e Oscar Niemeyer. Aqui é a gente que vive, do que eu te amo. Temos uma grande escultura, eu acho que são grandes esculturas de esculturas que foram emprosso oعدão de esculturas de esculturas, A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL